Nós estamos deixando o batalhão para fazer rondas na região metropolitana. Nós também temos viaturas nossas que fazem o procedimento padrão de levantamento de acidente. Elas estão dando apoio aos batalhões de área. E cada batalhão desses está incumbido de fazer uma operação. Operação Paradigma e a BP-TRAN faz a operação motossegura em conjunto. Onde nessa operação nós vamos abordar motos, carros também, mas o foco principal são motos, né? Onde a gente pode fazer a parte administrativa e a parte criminal. As barreiras são montadas e as abordagens começam. Esse abordado foi parado tentando se evadir da viatura. Você fugou da motos? Você fugando da polícia, rapaz. Não faça isso, rapaz. Se você é um cidadão de bem, você não vai fugir da polícia. Sim, mas você parava e conversava com a polícia. Certo? Tu tem a habilitação, o documento teu? Tu não tem nada aí? Ele puxou na CPF, eu não esqueci o identificado. Mas ele puxou o policial, tem CPF, a moto, tudo o que... Vai ser feito o procedimento aqui, viu? Você está sem retrovisor. De imediato aqui, de imediato aqui. Outra sem retrovisor. E zero viação. Está com o sistema de iluminação alterado. Vai, cidadão, aqui. Liga aqui. Seta para a direita. Liga a seta aqui. Liga a seta aí. Está queimado. Está queimado, né? Está queimado aí, né? Está, está, está... Consultar a placa, né? 30 anos, 30 dias, né? Olha a diferença, olha a diferença. Consultar a placa. Não, olha aí. O senhor tem coordenador, bebê, trá? Dia 10, ó. Almeida, pode consultar uma moto pra mim? Pode. Pode. Que é b... Quinto, primeiro, negativo. F... Primeiro, negativo, copiado? Falvê, Matheus. Tu... Toma. Isso, licenciamento. O seu capacete, o seu capacete também, tá ligado? O seu capacete de ar, pode ir. Está em desacurta, certo? Para poder usar esse capacete aqui, você tem que usar uma viseira, certo? A viseira, ela é um item obrigatório, certo? Está condição de motocicleta. Vai ser definitivamente notificada. Você vai ser notificado, certo? Você não tem habilitação. A moto só sai daqui pra alguém habilitado. Está ok? E você vai ser notificado. Está ok? Portanto, se você não arrumar ninguém habilitado, em tempo hábil, a moto vai ser regulida. Você tem habilitação? Olha, infelizmente, essa moto está o licenciamento atrasado, certo? É, mas o licenciamento dela está vencido. O último licenciamento dela aí, 2019. Está aí na motocicleta lá atrás. É, certo? Você não tem habilitação. Está certo? A moto está retida, certo? Vai ser feita a notificação. Fabrício, pede pra eles aguardarem aí que eu vou passar aí. Viu, amigo? O senhor pode encostar a moto aqui. Está aqui. Está certo? Estacionar ela. Ela está vencida, viu? Está aqui na guarda. Coloca ela aqui, por gentileza. Pelo rádio, chega o chamado de uma colisão. Via rádio, que houve uma situação de embriaguez ao volante, né? Onde houve uma colisão com moto e carro, né? E a confusão lá está grande no local. Então, nós vamos chegar lá pra ver a situação. Aqui é o local. Chegamos, né? Vamos averiguar a situação, né? Tem muita gente, como estamos vendo, né? A gente vai dar uma olhada aí. Boa noite. E aí? Tudo bom? Tranquilo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? O que houve, na verdade, aí? É o seguinte. Eu comi duas cervejas. Duas cervejas? Duas cervejas. Você tem certeza que foram só duas? Foi. Eu acho que não foram duas. Foi duas. Certo. Agora, só dizer, quando você tomou uma cerveja, um, é um refleto diferente. Certo. Aí, batendo o carro, chamei o carro, e eu botei o carro, e eu fico em vento, e eu fico em vento, e eu fico em vento. Eu fico em cerveja, quero, mas eu fico em vento. Certo. Aí, eu chamo a polícia, porque você tá empregado. Tudo bem. Vem, vem, tô errado. Isso. Aí, não, faz só o tempo, quando chama a polícia. Exatamente. O senhor estava sozinho no veículo? Eu estava sozinho. Estava sozinho. A gente vai trabalhar pra cá. O senhor foi trabalhar e aproveitou e tomou uma? Pô, final de semana, né? Aí tomou uma. Aproveitou. Aí, como foi a situação aqui? Aí, bati no carro dele. Do rapaz aqui, né? Do rapaz. Vale. Certo. Aí, você bate no meu carro, tudo bem. Onde é seu serviço aí? Amargar o serviço aqui, vou pagar o seu serviço, vou pra casa e você tem que poder ser o seu. É o seu serviço aí. Certo. Aí, o meu serviço é 200 pontos. Certo. Nós temos um equipamento chamado etilômetro. Certo. O senhor faz o etilômetro com a gente. É o exame que o senhor vai assoprar. O equipamento. Tá certo, viu? Eu vou pegar aqui o equipamento e o seu fácil, tá bom? Na hora de fazer o teste, o motorista causador do acidente desiste e recusa o exame de teor alcoólico. Se negou aqui, né, tenente? Então, no caso, foi negado, né? Como você viu, ele se negou a fazer o teste de o etilômetro. Mesmo assim, a gente faz o constatado e ele é conduzido pra delegacia. É feita a parte criminal. Você tomou quantas hoje? Tomei. Duas garfinhas de cana. Pinga? É, duas garfinhas. E tá voltando do trabalho? Tô, olha. O senhor trabalha onde? Trabalho de transportadora. Transportadora? É caminhoneiro? É, eu sou caminhoneiro. Aí tomei uma. Aí, ó, de lazer, né? Aí digo, vou tomar uma. Vou pra casa, aí. Encontrei com os amigos. Aí quero tomar uma. Tomou mais um pouco? Encontrou com os amigos? Aí, infelizmente, bati no rapaz de um rapalinho. Quero largar com minha despesa. Porque eu bati nem pra cá, né? É assim que você trabalha? Sim. Aí o rapaz chama a polícia. Aí, infelizmente, é uma população. A população partiu pra cima do senhor? Foi. Eles queriam te agredir? Queria. Eu tava estacionando aqui, sentindo o Valentim na Mangabeira. Só senti a pancada atrás. Nada, ele bateu no seu carro? Bateu no meu carro, aqui nessa lateral. Desgovernou, desceu aqui nessa contramão e subiu aqui a mureta aqui. Caramba, é. A gente constatou que ele tá visivelmente embriagado. Sim, eu voltei. A gente entrou em contato com a família pra que a população queria lixá-lo aqui. Ah, a população queria lixá-lo aqui. Pronto, nós vamos fazer a parte criminal, vamos conduzir pra delegacia, e vai ser feito todo o procedimento. Tá ok. O procedimento aqui, ele vai ser conduzido pra delegacia, vai ser feita a parte criminal, além da multa por embriaguez ao volante. Ele vai ter sete pontos na habilitação, e vai ficar 12 meses com a habilitação dele suspensa. E aí E aí E aí E aí E aí